Música Telespetadores, René Sanguita Hatene Katak, Agência de Desenvolvimento Nacional, mas responsável pela obra Sira, na Bihalau e Adili, onde prepara a visita à sua santidade a Papa Francisco e a Timor-Leste. Ato Hatene Progresso e a obra Sira, Horas Nidaudão, marco na presença do GEMEN, Diretor Executivo ADN, Sr. Rui Lourenço de Costa. Boa noite e bem-vindo ao GEMEN, Sr. Rui. Boa noite, GEMENEN. Boa noite a todos, e a gente está aqui no Timor-Leste. Sr. Rui, hoje eu me introduzo na Bihalau e a telespetadora de Sira, com o serviço do ADN, que é a companhia durante o ano de junho, até agora. Mas antes, vou citar o detalhe sobre a preparação e a infraestrutura, Sr. Ritor, conta-lhe o papel ADN e a comissão organizadora na Bihalau, composto-rússia, governo e igreja, vai revisita a Santo Padre em Timor-Leste. Sim, não dá-lhe, está aqui. E tem-lhe, está aqui, está aqui. O governo formou-te na comissão organizadora, e da recepção sua santidade Papa. Na Bihalau, estruturalmente, há o holaparte e o membro, na Bihalau, composto-rússia, ministro, sua excelência MPE, onde o ministro Rássic, não mais sua excelência ministro de Obras Públicas, hoje, responsabiliza com a nova implementação a infraestrutura de Sira, lhe lhe, a preparação a infraestrutura, não é mesmo ligado ao visite da sua excelência Santo Papa, a tomar Itanirain. Senhor Rui, a relação com a Itanirain, estamos pela Fahewetuan, lhe lhe, com a Bihalau, a preparação, se a Bihalau, a Tassitolo, da Dâunia, a Láuncia, e está pela atualização a Bihalau, a telespectadora, e a Bihalau, a acompanha o Jornal Nacional. Agora, preparações, Agora não atingiu 98% do Estado do Timor-Leste. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro. Eu espero que a sua Excelência Primeiro-Ministro seja disponível para a sua Excelência Primeiro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro. A Excelência Primeiro-Ministro é destinada exclusivamente para a sua Excelência Primeiro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro. Eu espero que venha com o contexto bíblico e o contexto histórico timor-leste. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro. Eu espero que venha com a sua Excelência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro. E após a sua Fleischadência Primeiro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro-Ministro, o serviço com o uso dafatipedia. mas, significativamente, os progressos físicos alcançam 98%. Agora, o dia 20 de maio, e também o ensaio geral, testemunhos para o sistema de saúde, e o sistema de saúde é preciso mudar para o sistema de saúde. Mas, nós esperamos que o sistema de saúde fornece tanto para o sistema de saúde, e o sistema de saúde para o sistema de saúde e para o sistema de saúde. Sr. Rui, além de que o sistema de saúde tem infraestrutura, você tem infraestrutura? Sr. Rui, eu tenho facilidades de infraestrutura, eu tenho facilidades de infraestrutura, eu tenho que preparar a relação direita para a visita da sua santidade para a Papanema, primeiro, eu tenho muito tempo no Timor-Leste, eu tenho muito tempo no Timor-Leste, mas eu tenho aeroporto, eu tenho aeroporto atingido 90%, dia 25, dia 25, dia 26 na semana, e também entrega a ONU, arremata finalmente, e agora, também no Timor-Leste, eu tenho que tomar VIP, então, a minha radia fala, eu tenho que tomar VIP temporário, eu tenho que observar, temporário, para depois usar temporariamente, não é, eu tenho que ter VIP agora. primeiro, isso tem que ter tudo, de uma solenidade de recessão, que é o sítio, não é, a expressão italiana do Simo, a sua santidade de Papa, o Solene, não mostrou gratidão, estamos na igreja, durante, e o processo de ida, foi no Nilarana, acompanha aí também, a sua santidade, o Papa João Paulo II, no mundo, agora, e o processo de construção do Estado, o Papa, comunica ao Ita, faz valores, do Sérgio Ita, realmente, na fato, em Ita, no Estado, e a informação, e as jornalistas, agências, imprensa, o Sérgio Ita, que teve uma companhia, muito quase, o Anulo Recimo, que acompanha a sua santidade de Papa, mas o Vaticano, o Ita, depois, o Falimai, a sua santidade de Papa, nesse Estado, o Estado, é oficialmente, o Ita, o discurso do Estado União, que, a presença do Ita, o Ita, a pena finalizar, atempadamente, para depois, depois ele se mudou a santidade do Papa, nesse estado. Depois ele entrou na catedral, então ele entrou na catedral e entregou a fila falha para a igreja. Agora ele entrou para a igreja para a igreja e para a igreja. Depois ele entrou para a igreja para a igreja para a igreja para a igreja para a igreja. Claro que trouxe a catedral, ele entrou na catedral e parlementação, ele entrou para a akarthcese e gnes Rights, mas durante o caso, ele entrou para a igreja para adivكñera, para que ele entrou para a igreja e gentile. E depois, tanto a companhia, tanto o técnico, gestor de Renabá, ele lhe oitando do Ministério, vice-primeiro-ministro do Turismo, sua excelência Francisco Caboani, foi a atenção especial para Renabá. Agora, ela está na Aban, Aban, a me sei, halo, sincronização, ban e sistemas sonoros de Renabá, para depois reencar a coisa. A me bela finalmente entrega. E não é, mas a fata em Siranebem, que é spot spot, Siranebem, que é diretamente, mas a irmãs fata em bal, que é indiretamente, relaciona a Rô, visita a sua santidade, para a Paneia. a Rô, a tristeza, a Cristo-Rei. A Cristo-Rei está... a espera para a Couto, a Rô, a gente vai lá, que é antes de maio, a gente vai lá, a Cristo-Rei, a hora é que está... mas a gente tem que sair e oito anos. A gente tem que falar que se a gente não é Fugue, com a gente não é Narsá-Rússula, com o serviço, o serviço é lá. A gente tem que falar quando encontro a Cire, com o vencedor a Cire, ato sério, tempo teve, ato serviço 24 horas para depois, porque Cristo Rei tem que rematar a ONU antes de peregrino mais cedo, então tem que fazer liberdade para a Sira, Sira tem que ter fato em Sira e Timor-Leste, então Cristo Rei tem que rematar antes em inícios de setembro e tem que rematar a ONU para depois, aproveito a oportunidade para o Sira, sempre gostam de Cristo Rei, fora de tempo, Sira tem que para depois esse técnico Sira, ele acompanha Sira para o serviço, porque ele vai interromper e está barra, demais, ele gosta de barra, mas pronto, fora de oportunidade, para depois ele vai ter o serviço Sira, ele vai ter a preparação no dia, a turnê, ele apresenta, ele vai ter o solo e respeito o todo, por cima, ele vai ter a sua santidade, o Papa, não é mais, ele vai ter a cidade dele, ele vai ter talvez, mais ou menos, para ele típico, ele vai ter KO's, ele vai ter a carnet, de novo, é o sahib, ele vai ter a capacidade para mostrar todas as informações, ações e também a Narsá-Sibaniaca serão mais neblaro de acordo com os outros. É muito importante, mas a Narsá-Sibaniaca é um acampamento para o município de Irida. Então, a Narsá-Sibaniaca permite o município de Irida. Como substituir, na universidade da agricultura, onde a Narsá-Sibaniaca viveu. As Narsá-Sibaniaca são mais neblaro de acordo com a Karnilapá, na cidade de Arriba e na cidade de Arriba. Luan Tebtebes, Siracela, Viqueque, Siracela, Iha, Padre Carmelito, Sirnefate, Fura, Tebtebes, Luan, e depois Itacei, Siracela, Siracela, Manatuto, Sirmejela, Iha, Jappe, Senhor, obrigado, Mons. Tony Jappe, Luan Tebtebes, Siracela, Iha, Padre Carmelito, Siracela, Iha, Padre Carmelito, Siracela, Biblioteca Nacional, no Mós de Açores, então, e não vai, aí leu, ro, aí naro, Sirhele, não vai, fatem a minha aula preparação, não, agradeço-lhe, mas batinulina, não vai, mas a cara que foi a apoio, não é, pronto, e preparação, não vai, agora, Samen, Samen, Sirhele, é a Cacena, fernia, o Lugfo, não vai, não vai, mas fatem a minha, para depois, como é, o município, Sirnebema, que você, você, Tassimane, mas bem, lá consegue, no nosso centro, então, Samen, Sirhele, é a Cacena, Sirne, a autoridade, Siramos, para a visita, e depois, Itanemal, que Sirnebema, que você, Atambua, Coupão, Sirhele, se, me, Rela, Iha, Pelican, Paradaj, Dala, Antigo, não é, sarane, simples, Sirne, mas bem, Sirne, a autoridade, local, se, me, Rela, Iha, Dry Port, não é, répondem a fórmula, não é, mesmo a fatem COVID, mas, estaz-me, a pessoa, graças a Deus, Signora, Diretora, da CFOP, nos porringem, a fatem especial, aqui no bá, necun, a Typerha, é uma boboa de sida, a boboa de sida, a bêle, a ela é, a bá, a má, a fatem nabá, fú, a feita, para depois, pelá comoda, seramos, bá, cemping, não é, não é? máliana, Bobonaro, li, que sá, não é? Então, a gente só instala dentro, mas a casa da mãe só obedece, se a gente precisa. Em Mera, a gente tem uma rotunda tibar. E depois, a gente tem uma instalação para o veterano sereniano. Então, a gente tem uma rotunda tibar. Então, a gente tem uma rotunda tibar. E a gente tem uma rotunda tibar. Graças a Deus, a gente tem um apoio. E o Conselho-Ministro aprovou a ONU que tem um ministério que se responsabiliza para cada município. Então, ainda não é dia que teve. A gente tem um contato com o ministério, mas a gente tem uma reunião oficial para depois visitar a Amutuc. Na semana, a gente tem uma reunião oficial para depois visitar a Amutuc. A gente tem um envolvimento e a gente tem um apoio para a ONU. E a gente tem uma relação com preparações para infraestruturas, facilidades para a ONU preparação. e a gente tem uma coisa que tem que ir fazendo. A senhora, relaciona com o Iram e o Iram, ou na Bahia, o que tem que ser a Bala se a Bala, e além do Tassetolo, o que tem que ser a Bala se 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 a Bala? E a Bala se a Bala se a Bala se a Bala se a Bala. nascer, mas preparações para facilitar a sua acomoda e ter a sua município então pronuncia com a preparação mas depois relata a reunião ao ministro mas depois pronuncia porque a cara que evita a ursina pronuncia mas depois é uma ursina para mais ADN e a responsabilidade mas a definição para isso também é um processo não é um projeto não é ursina não é não é pois mais falha não é então alterações mudanças que precisam coordenar roto roto parte roto roto então então por exemplo ursina de barrilha que ia e botar uma cobradura de barrilha acidente lá incidente aí se está ali junto a carbo ele torre a ane 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 até a fat na bema que instala preparado então tem que rever a farinha e preço mas ainda não é force measure tem que ser mas que a a usa mas tem que ser então a companhia investe em então roubou a tua ansiedança nem se processo de preparação nela roubou a pronuncia a tira como vai a senhora Rui em relação com a informação que espalha a lhe vai faltar a solunia que tem informação que gasto milhão idade não é é primeiro eu gasto um milhão idade eu gasto um milhão eu 700 mil eu tenho que estar lá mas minha contingência também é projeto que queres um milhão para depois eu autorizo quando eu tenho que ralo então eu autorizo e depois eu tenho que saio falo em contingência 1 milhão ralo coloca 700 mil dólares agora ralo gasto 20 milhão de dólares 29 milhão de dólares nem 20 milhão 20 milhão e 20 milhão de 20 milhão de 20 milhão então eu tenho que ralo ofendê-me ainda questões nem é uma ruma mar ruso mas que lhe rona eu lhe resposta eu lhe lhe Ita-ma-IAEA nãe, Tamba, sua Santidade Papa Maine Ita-ha-to-otu nian. Se-e-re-te-te-is-te-te-e-te-u-ra-uã, se-e-re-te-te-u-rã-i Ita-ho-tonian. Lá os saranimosõ é o âmbito da construção do Estado Ita-ha-to-nian. Também Ita-ho-to-ta-cara-ki-ga-a-ari, e-te-ne-ra-i-ne-u-pa-x, no-dame. Também é, Macau-ranue, Li-liu, é momento de ser-a-nせ-rã-sa-né. e então ali que há uma polêmica para depois dar uma resposta. Nós não estamos com a outra coisa, mas agora estamos com a resposta. Nós ainda não estamos com a resposta, mas o mundo está com a América, mas o mundo está com a gente, mas o mundo está com a gente. Mas o que nós gastamos 29 milhões, mas não estamos com a gente. Mas a gente tem que questionar se a gente não é, e a gente tem a cumprida, a gente tem o chefe do governo. A gente tem o ministro, o coordenador, se a gente oferece uma boa ideia, mas a gente tem a dignidade do povo, a gente pode se enviar a seriedade, mas a gente não se envia a construir a nossa nação. A gente não é um dos implantes, mas a gente não é. Senhor Rui, a gente tem a relação com a obra com a obra, a obra com a obra com a obra com o autor, a obra com 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 o Papa Filatia, e, ao mesmo tempo, a gestão e o controle serve para o fato de o futuro. Sim. Eu agradeço também pela sua silência, primeiro-ministro, para a visita de Tatiana. E a semana que ele foi, ele foi, a primeira ordem, depois de ele foi, nos últimos anos nos próximos anos a lembrar do Senhor mais deância, aquele que não pediu seus filhos e muitas vezes nos procuraxis por atenção da fé 썰mos. Agora a sua entrega pode ser o você, o seucriptor foi superior, e a sua igualdade,ому aprevisou essa igualdade, na Igreja foi disponível para também bairro isso. Eu luto a minha luta, a minha luta luta com a Ará Medeta para depois para a visibilidade para o altar, para o Toto Belharê, mais que a minha luta. A minha luta luta com o cimento, a minha luta com a Bessicona. Eu luto a minha reencarna depois de sua santidade de Papa. Eu luto a minha luta e depois a minha luta, a minha luta com a gestora, a minha luta com a minha luta, a minha luta com a minha luta. A probabilidade é ir para a igreja, a probabilidade é ir a ser o turismo, ir a ser o ministro do turismo, ir a ser o estatal, o estatal que tinha o presidente do município, o município de Sira Macaire, ou ainda nem o Maquitano, mas depende das decisões, as coordenações entre o estado e a igreja. Mas a igreja, a minha luta, o entusiasmo teve. Já tiveram essa... Agora, o futuro do instalação... Essa instalação ainda nem o futuro da permanência, é só o fato religioso, onde a missa, na atividade religiosa, tem o hallá, é só isso. E o localismo do quanto a sua orientação, a minha representação, o vice-coordenador da minha, o Sr. Sra. Tomás Cabral, que é o primeiro ministro do Oriente, que é o Fátima de Anubá, se sai, museu da história da Igreja Timor-Leste e a Timor-Leste. Então, o museu de Anubá, se é primeiro, primeiro, mas que a regi, mas que a sua santidade, o Papa mais visita a Timor-Leste, se ela usa, se coloca, se usa que é a Anubá, a nessa história aí da Bandação. Mas a Anubá, então, lá está a nessa história, a mensagem ainda que é forte, a gente constrói a nação. A gente é importante ler o tom para a Anubá e a Timor-Leste. A gente constrói a civilização, ainda bem forte, e a partir da mesma construída a civilização cristã, então, o pensamento, não é, mas que a sua excelência primeiro-ministro, não é, sempre. A cara que tem Timor-Leste, liu a Igreja, tem que arrucar Timor-Leste, escola, estuda, filosofia. E a cultura, não é, mas que influencia a evolução da sociedade ocidental, não é? Mas será que a Barat, Europa, e a civilização grega e a civilização romana, a Baú-Kuninia, gestão, não é, mas e a civilização cristã. E da mesma, me ribote, e tenha a sua excelência primeiro-ministro, a cara que a Tuhari, Timor-Leste, e da Rô, civilização, caráter, e da mesma, que forte. Dala, na mesma, que, e a raturona, agora, que é a labaita, jovem, e da mesma, tu irmã, o ensino que está a desenvolver na Ráin. A senhora, o público precisa ter, e a Rô, a mim, agradeço, vai ter disponibilidade e tempo, também, pela maior presença, e a esterilidade. Sim, eu vou ter que ir com a gente, a Tuhari, a festa, e a Timor-Leste, e a mãe, 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 luta até quatro horas, missa de sua santidade, Papa. E também, eu não entendi a Rousseau, a Rousseau, a Rousseau, a contribuir para a Igreja Salgados Marmaram, e a TUNE, e a TUNE, e a TUNE. Logísticos, voluntários, e a TUNE. Obrigado, e parabéns, e todos os que sejam. E todos os que sejam. E todos os que sejam as suas responsabilidades. A minha responsabilidade, Obrigado, Wain. Obrigado, Wain. É um prazer estar com você, Wain.